E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Melhor de Bike. Pessoal, eu não desisti do IGP Sport, tá? Após a vinheta aí, vou estar falando um pouquinho sobre nossa nova aquisição aqui no canal, tanto eu como o Ricardo. O Ricardo vai estar postando um vídeo mais detalhado de como vem esse novo equipamento aqui. E após a vinheta, vou estar falando um pouquinho pra vocês do porquê eu troquei o IGP Sport 50e. Beleza? Então segue a vinheta aí que após a gente... Pessoal, vocês já viram aqui, né? Na verdade, eu recomendo ainda o IGP Sport 50e. Tem muitos vídeos dele aí, vou estar deixando aí na descrição, tá? Todos os vídeos que eu falo sobre ele. O aplicativo vai atualizando porque novos equipamentos vão aparecendo. É normal. No começo deu muito trabalho. Tem gente que reclama ainda, mas eu costumo dizer que é que nem quando você troca de aparelho de celular e você apanha pra mexer nele. O IGP Sport, o aplicativo dele é a mesma coisa. No começo você estranha um pouquinho, você apanha em algumas coisas, mas você se adapta. E nesses dois anos usando ele aí, fiz vários vídeos tentando ajudar as pessoas com essas dificuldades. Beleza? E agora a gente vai estar usando aqui, ó... Por que que eu peguei este aqui? O IGS 620 da IGP Sport. Vocês viram aí, quem acompanha o canal, sabe que a gente começou a fazer uns pedais mais exploratórios aí. E a gente se perdia nas trilhas, carros dependendo do celular. E então a gente optou por um aparelho, ó, que tem navegação. Inclusive, ó, vou estar... Já criei uma rota aqui, ó, e vou estar fazendo um teste agora. Eu não sei legalzinho usar ainda, tá? Esse é só um vídeo aqui pra mostrar o porquê que eu troquei o IGP Sport 50e pelo 620. Que a principal, o principal objetivo é esse aqui, ó. A gente criar uma rota e seguir ela. E é o que eu vou estar fazendo daqui a pouco e vou estar mostrando pra vocês. Tá? Eu não vou falar muito dele aqui agora, porque eu tenho muito que aprender. E a gente vai estar fazendo vídeos de acordo com o que a gente vai aprendendo aí. Tanto eu como o Ricardo. Beleza, pessoal? Então, vamos pra rua testar essa rota aqui. Ah, uma coisa importante. O IGP Sport 50e, pra quem não faz questão de navegação, é um excelente custo-benefício. Por quê, pessoal? Vocês vão comprar aí na faixa dos 300, 350 reais. Mas você não vai precisar mais usar o seu celular nas trilhas aí. Então, é uma grande vantagem isso aí. A hora que você chega na sua casa, você pega, abaixa os dados. O celular, mesmo que você leve ele, mas você não precisa levar ele conectado com o satélite. Isso poupa a bateria. E ele não depende de nada. Simplesmente você liga ele, coloca lá na bicicleta, espera pegar o sinal de GPS ali e sai. Não precisa ficar fazendo mais nada. Depois é só baixar com o estrago. Beleza? Mas agora, vamos lá pra rua. Vou estar testando essa rota que eu criei aqui na cidade. Vamos lá, então, pessoal. O objetivo aqui é aprender, tá? A gente vai estar aprendendo junto. Depois a gente vai fazer vídeos mais detalhados em relação ao funcionamento desse aparelho aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que é o principal motivo que eu troquei o IGP Sport 50e por esse, que é o 620. Vamos lá, que é a navegação por mapa, né? Então, ó, vamos lá abrir o mapa. O mapa tá aqui. Beleza, ó. Já quando ele aparece aqui, ó, o mapa quer dizer que ele já pegou o satélite. Aí eu vou entrar aqui, ó, em navegação. Ok. Rotas do utilizador. Essa é a que eu acabei de criar. Vou colocar aqui. É pra ela carregar aqui. Navegação, ok. Parei aqui porque ele não carregou a rota. Não sei porquê. Ele pausou a atividade lá. Mas a rota, o mapa, até o momento não carregou. Aqui eu já tô na rota. Ele tá me dando o caminho aqui. É o norte aqui, ele fixou. Essa é a rota que eu quero fazer. Vamos ver a hora que chegar na rotatória ali, se ele mostra alguma coisa. Bom pessoal, aquela rota que eu criei foi direto no aplicativo dele, ó. Que é essa rota 59407.cnx. Não deu certo. Não carregou aqui. Pode ser que eu fiz alguma coisa errada. Eu carreguei uma outra rota. Eu extraí o arquivo GPX do Jequitibá que eu fiz. E coloquei ele aqui pra carregar. Vamos ver se ela carrega aqui. Eu tô indo sentido a rota. Não tô na rota ainda. Mas começa no mesmo lugar lá onde eu iniciei a gravação aqui. Ah, show de bola. Tá vendo o mapinha lá, ó? Carregou. Vamos tá andando aqui. E ver se ele mostra pra onde a direção que a gente tem que ir. Deixa eu só voltar aqui. Voltou pra gravar. Deixa eu ver como que eu volto aqui. Aqui é a página. Aí aqui eu ponho pra gravar. Começar a corrida. Beleza. E tô na rota. Ele tá o norte travado aqui. Depois eu preciso ver como que eu faço isso. Pra colocar ele girando aqui. Vamos andar aí. Vamos ver se ele mostra a direção que eu tenho que ir. Ah, mudou o mapa agora. Continuar a corrida. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Na linha verde lá é onde eu entro na rota. Tô indo no sentido ela. É isso aí, pessoal. Acabei de entrar na rota aqui. Conforme eu vou andando na rota, ele vai diminuindo a quilometragem. A única coisa que eu preciso corrigir, que eu vi que ele tem essa função, é colocar o norte giratório. Ou o mapa giratório. No caso, é que ele tá fixo. E isso pode confundir a gente um pouco. Mas isso aí, a gente vai aprendendo junto em próximos vídeos. Pessoal, vou vir aqui, ó. Definir páginas. Definir páginas, ok. Aí aqui tem algumas páginas que eu escolho, ó. Velocidade, posso deixar só a velocidade aqui. Dírio, N-A. Não sei se esse dírio é de direção. Mas eu vou deixar nessa página aqui, que aqui vai ter a velocidade e a direção. E vamos ver o que acontece, beleza? Eu vou dar um ok aqui. Funções de velocidade, funções de cadência, funções de potência. Bom, não vou mexer nisso aqui. Sair. Vou deixar nessa página. Dei um ok. Seguinte. Eu não quero isso. Sair. Aqui, ó. Indicação de giro. Norte para cima. Vou desativar esse norte para cima e ligar esse aqui em indicador de giro. Ok. Elevação da rota. Eu vou desligar isso aqui também porque fica aquela faixa ali embaixo. Não há necessidade disso aí. Beleza? Então, ok. Sair. Escolhi a rota de novo. Ok. Ok. Aí ele vai demorar para carregar. Aí, pessoal. Para vocês verem que é ir mexendo o que a gente aprende. Está vendo? Aqui eu estou na rota. Ele está mostrando ali. que eu vou ter que virar ali na frente. Está vendo? Eu sou aquele azulzinho. Ele é que está ruim para vocês verem. Espera aí. Eu sou o azulzinho que está aqui. E ele já está falando que é 553 metros. Eu vou virar. Posso dar um zoom aqui para melhorar esse visual. Olha lá. Então, eu vou estar virando aqui. Olha. Exatamente isso que eu queria. E aquela tela que eu coloquei. A direção é centro-oeste. Agora eu estou indo para centro-oeste. Este. E conforme eu viro, ele vai dando essa indicação. E conforme eu vou andando. Olha lá. A 570, 560, eu vou virar para a direita. E é bem isso mesmo. Eu vou entrar ali na frente. Também só queria mostrar isso. Vou estar voltando daqui. Vamos ver só como que ele reage. A hora que eu saio, começo a ir ao contrário da rota. É, na verdade, fica claro para me ver que eu estou fora da rota. Porque eu saio da faixa marcada ali. E a indicaçãozinha ali em cima, sentido norte. Bem bacana. Aprendi que eu posso mudar essa tela aqui. É o que realmente, tanto eu como o Ricardo, estávamos buscando. E como eu falei, a gente vai aprendendo junto aí. Ele está pedindo para mim virar aqui. Que é esse ponto aqui, que é onde eu viraria. Pessoal, continue aí. Eu vou estar parando ali na frente. Naquela sombra ali. E vou estar dando as considerações aqui desse novo equipamento. E vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o IGP Sport 50i. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Um aparelhinho bem bacana. Em relação aos 50i. Para quem não vai utilizar essa opção de mapa, vale a pena você comprar. Fiquei com mais de dois anos aí praticamente com ele. Um equipamento muito confiável. Tem os seus problemas de início. Como vocês viram aí no vídeo, eu apanhei para carregar o mapa. Isso é normal. E a gente tem que ir se adaptando e aprendendo. Beleza? Apanhei bastante no começo. Foi por isso que eu comecei a gravar. Vamos lá. A gravar o IGP Sport 50i. Porque as dificuldades que eu tinha, eu percebi que outras pessoas tinham também. Beleza? E esse aqui não vai ser diferente. Tá? Conforme eu vou tendo dificuldades aqui, vou estar mostrando para vocês. Vou aprender. Praticamente não sei nada desse aqui ainda. Vocês viram aí, apanhei algumas coisas. E ele tem bastante coisa. Tá ok? Tanto eu como o Ricardo, a gente vai estar gravando mais sobre esse carinha aqui. IGP Sport. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Quem quiser, tiver mais interesse sobre esses tipos de vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça de dar um like aí. Beleza, pessoal? Forte abraço aí. Tchau. Tchau. Obrigado.